Meus amigos, dentre os inúmeros anúncios insanos que nós tivemos lá no The Game Awards, cara, finalmente nós tivemos um vislumbre do novo jogo de Dragon Ball que já havia rolado um teaser há um tempo atrás, a gente estava especulando aí sobre ser um novo Budokai Tenkaichi, e de fato é, só que o nome do jogo aqui agora, eles mostraram pra gente ontem, é Sparking Zero, e de acordo com o Mike Chang, que é o vice-presidente de Marketing e Negócios Digitais da Bandai Namco, este promete ser um jogo divisor de águas pros games de luta em arena. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com vocês, meus amigos, porque além de ver o trailer mais uma vez, eu tenho algumas informações muito interessantes aqui sobre esse novo projeto de Dragon Ball, relacionado a isso que o Mike Chang falou e também a engine que o jogo tá utilizando aí, que como a gente pôde ver no trailer, cara, tá lindão, né mano? Então, saudações deles, sou Caio Nobre, e bora lá pra esse videozinho de Dragon Ball Sparking Zero. Se você curte a franquia Dragon Ball, cara, já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, sem mais delongas, pessoal, bora trocar minha tela aqui e começar inicialmente com o trailer que nós tivemos aí no The Game Awards, apresentando o anúncio de Dragon Ball Sparking Zero. E logo depois eu vou trazer essas informações a mais e a gente vai aproveitar pra poder dar uma olhadinha no site oficial também do game, que já está no ar. Bora lá, porque esse negócio foi muito louco, velho. Hype absurdo. Galera que curte Budokai Tenkaish tá ligado, né mano? Vamos lá. Jogabilidade e cutscenes capturadas do jogo, hein? Apareceu ali embaixo. Trimblei antes da minha poder! Eu vou te mostrar os horrores do Heir. Agora ele morre só dentro da minha planetária! Heir! Da! Nossa! Lindo demais, cara! Meu Deus! Playstation 5, Xbox Series X e S e Steam. Ou seja, só para os videogames da nova geração mesmo e para os PCs. Já pode adicionar ali a lista de desejos e tudo mais. Bom, vamos lá. Agora eu vou passar algumas informações detalhadas aqui pra vocês, pessoal. Enquanto o trailer vai rolando aqui novamente, tá? E aí, vocês vão entender como é que tá sendo feito esse projeto e o que o vice-presidente de marketing, né? Como eu comentei lá no início, disse acerca do projeto e qual a engine que ele tá utilizando. Vejam só. Desenvolvido pela Spike e Shunsoft, os desenvolvedores por trás da série original Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Sparking Zero leva a série a uma nova era aproveitando o poder do Unreal Engine 5. Sim, Dragon Ball Sparking Zero está sendo feito na Unreal Engine 5, cara. Olha só que absurdo, hein? E ampliando os limites da jogabilidade e dos recursos de um jogo de luta em arena. Dragon Ball Sparking Zero também traz a franquia de volta às suas raízes japonesas, quando Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, original, foi nomeado para Dragon Ball Z Sparking. Este é o jogo de luta Dragon Ball que os jogadores estavam aguardando, trazendo uma nova sequência para uma das séries de jogos mais amadas baseadas na franquia para a nova geração de jogadores, disse Mike Chang, vice-presidente de Marketing e Negócios Digitais da Bandai Nanko Entertainment. Já se passaram mais de 15 anos desde Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Foi o pioneiro dos jogos de luta em arena. E Dragon Ball Sparking Zero continua esse legado, além de adicionar novos recursos que definem o gênero, possíveis apenas com as plataformas de jogos mais recentes, para proporcionar uma das experiências de jogo de anime mais imersivas de todos os tempos. Por isso que eu mencionei lá no início, cara, sobre ser um divisor de águas, porque de acordo com o que o Mike Chang está falando aqui, que eu acabei de ler para vocês, eles estão utilizando o poder da nova geração e da Unreal Engine 5 para poder expandir ainda mais, cara, o que pode ser feito em termos de batalha, destruição, partículas e tudo mais, e lutas ainda mais elaboradas nesse estilo arena, né, que a gente pode aproveitar bastante o cenário ali. Então, eles estão prometendo um negócio impressionante para a gente com esse retorno triunfal aí do Budokai Tenkaichi. Mas vamos lá, terminando aqui, ó. As lutas que desafiam a gravidade do jogo prometem estremecer a terra e rasgar os céus com os poderes destrutivos característicos de cada personagem de Dragon Ball e as habilidades ki exibidas em detalhes impressionantes com potencial para destruir partes inteiras do cenário. Então, basicamente, o que nós temos aí de informação, pessoal, é isso que eles trouxeram para a gente. Como vocês puderam ver, cara, foram poucas palavras, mas suficientes aí para a gente poder ficar mega empolgado pelo que está por vir nesse jogo, porque, primeiro de tudo, já mencionei aqui algumas vezes no vídeo, eles estão trabalhando na Unreal Engine 5, que é uma das mais tops hoje em dia para poder se fazer jogos, e a gente logo vê nesse trailer, mesmo em 1080p, cara, porque eu procurei um trailer desse aqui em 4K nos canais oficiais e não tem. Mesmo em 1080p, a gente consegue ver aqui, em termos de qualidade, o quanto esse negócio está bonito, cara. E aqui, ó, eles estão misturando trechos de gameplay e cutscenes já, e a gente pode ver realmente o quanto isso aqui está impressionante. Imagina a gente jogando esse negócio mesmo, cara, ali, na real, fazendo os poderes da galera, destruindo o cenário inteiro e tudo mais. Como é que vai ser essa experiência, rapaz? Eu sei que eu fiquei muito empolgado, vi que algumas pessoas no vídeo de God of War até comentaram se a gente não ia falar a respeito do Dragon Ball Sparking Zero, mas não tinha como não falar, né, cara? Ainda mais com esse retorno triunfal aí da série Budokai Tenkaichi, como eles disseram no e-mail também mudou de nome depois de um tempo e tal. Vai ser foda, cara, vai ser foda. E, antes da gente finalizar aqui, meus amigos, eu quero mostrar para vocês o site oficial de Dragon Ball Sparking Zero, como vocês podem ver aqui, ó, eu vou deixar o link dele aqui embaixo no comentário fixado, para vocês acessarem lá, darem uma conferida e tudo mais, mas nós já podemos ver aqui, ó, Dragon Ball Sparking Zero, com essa animação insana do Goku virando Super Saiyajin Blue, aí um pouco mais para baixo aqui nós temos algumas informações, ó, Sparking Zero, data de lançamento em breve, quem está desenvolvendo, gênero, as plataformas e tudo mais, e aqui mais algumas informações, ó, Mano, isso aqui empolga pra caramba a gente lendo isso daqui, imagina jogando. Lutas 3D de tirar o fôlego Por fim, nós temos aqui, ó, Mano, vocês repararam disso aqui, né? Realismo impressionante que deixa um raço de destruição onde luta. Cara, eu quero muito ver um gameplay puro disso daqui, sabe? A parada rolando mesmo ali em ação e tudo mais, para a gente poder realmente ter uma noção de como está funcionando esse jogo na Unreal Engine 5. Aqui eles têm a mídia, no caso o trailer de anúncios que a gente já conferiu e tudo, e para a gente poder se registrar, para poder receber as novidades do Dragon Ball Sparking Zero. Mas, basicamente, meus amigos, o que eu queria trazer para vocês de informação é isso, tá? Nós tivemos esse trailer de anúncio ontem no The Game Awards, no caso, quinta-feira, dia 7, né? E logo depois nós tivemos essas informações a mais que eles trouxeram desse projeto, que está sendo feita aí na Unreal Engine 5, e que, como eu disse lá no início, eles prometem que vai ser o divisor de águas dos jogos de luta de anime aí no formato Arena, né? Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam desse trailer de anúncio, o que vocês acharam do gráfico, o que vocês acharam da Engine e dessas informações que eu trouxe a mais aqui também. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos, e não se esqueçam, novamente, de deixar aí o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, meus amigos, até mais e fuemos, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri